Vamos aí, Teroné, dá a entrevista! Peguei um tema bagual Do qual eu faço a defesa Pense bem na juventude Ganho-se a minha tristeza Vem que preserva a vertente Em defesa da natureza Em defesa da natureza Do pago que sou oriundo E eu peço às autoridades Num sentimento profundo Preserve nossa Amazônia Que é o pulmão verde do mundo Que é o pulmão verde do mundo E presenho litoral A Bahia e o Nordeste E também o Pantanal Lá é o berço e a infância De todo o reino animal De todo o reino animal Pois eu penso assim também Presenuar a natureza Com as bênçãos do Pai do além Pois se um dia ela morrer O homem morre também O homem morre também Isto é uma grande vontade Vou pedir ao Pai do céu Que ilumina a autoridade Bote consciência nos homens Que traçam nossa cidade Que traçam nossa cidade E eu peço com galhardia E eu peço com galhardia Preservar a natureza Que o homem muito judia Pra ter um futuro melhor Cultivando a ecologia Preservando a ecologia Isto era bom de fato Quando eu era morrer Eu me furnava no mato As fotos da natureza Eu só vejo hoje em retrato Só vejo hoje em retrato E eu dou um grito de alerto De floresta virar campo De campo virar deserto E o desmatamento traz O fim do mundo pra perto O fim do mundo pra perto Isto é uma grande verdade Pois a laura eu te digo Eu vim na minha cidade Destruindo a natureza Isto é uma barbaridade Isto é uma barbaridade Destruir o verde campestre Poluir os nossos rios Devastar mata silvestre Natureza é responsável Por nossa vida terrestre Por nossa vida terrestre E pelos pampasão do amor Agradeço a natureza Pelo arroz e feijão Pensando na natureza Quem destrói não é dos bons Quem destrói não é dos bons Com certeza nem um gênio Vamos preservar as matas Até os próximos milênios Porque ela é quem na vida Fontes de rock e singe Aplausos 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 Aplausos